Isso é Samba Rock Paraíba Ela não vê que eu sou um exemplo de macho raro Um seguidor determinado da monogamia Ela não vê que a minha vida vira uma agonia Quando eu procuro pro chamego ela não tá do lado Ela não lê o lado certo do meu pensamento O lado aonde sobrevoa um anjinho, um barroco Eu passo o lavo, faço a janta, vigio, sou sono Ela me destranquilha enquanto se morre pouco Que meu amor é pouco Que meu amor é pouco Sou um canceriano, um calmo como um carrapato A minha garra quando a garra não larga tão cedo Tenho medo que ela não samba e que o meu samba enredo Se eu me arredo, ela vem deitar na minha renda Ela não crê que eu sou um ser humano dependente Ela é igual pra mim, praja preta, pra louco Que eu faço viajar no terra se ela me abandona Ela é assim Que meu amor é pouco Que meu amor é pouco Que meu amor é pouco Bego meu pandera e toco o coco embaixo de sua janela Jogo uma rosa amarela Faço um fusoê no fundo do seu quintal Pra ver se ela sai da toca, se ela se toca, se ela me vê com olhos de carnaval Se ela quiser saber como é que eu vou sem ela Vou mal Se ela quiser saber como é que eu vou sem ela Vou mal Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal